As rapazes, queremos chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Eu não estou querendo muito cortar, mas se chegar, eu vou fazer maluquice no meu cabelo. Então inscreva-se no nosso canal, mande para os seus amigos aí, que vamos fazer o corte igual a de Ronaldo. Então, ficamos juntos, muito obrigado. Eu vou ficar lá no carro. Ih, arro! Será que é arro nenhum? Você vai abundar? Eu entendi, se eu soube, foi um arro. Cadê o carro, baixinho? Ele perdeu um... Ah, eu não vi você estacionar, Chico. Mas estava aqui. E é onde? Ele levou um cão, mano. Ele levou um cão. E é o que é meu? Rebou. Ah, meu... Ele levou. Ele levou um cão. Ele levou um cão, mano, Chico. Eu estou dando uma salada. Hum? Não estou dando uma salada. Ele levou um cão. Ele está deixando a casa da mulher, cara. Pô, Chico. Você é engraçado, né, Chico? Você deu uma foto de você? Me dá logo aí, vai. Ah, é, mas eu tô escutando. Tá viajando, desgraçado? Você não tá vendo o celular tocando? Não, eu sei de onde, eu não vi. Tava ali no termostato, em cima do termostato. É, não esquece. É. Olha lá a boca aí também. Oh, meu patrão, de aí? Liga aí, baixinho. Rapaz, é pesado, viu? Os telefones aqui tudo tocando, rapaz. Você e seu agitante aí estão trabalhando certo, viu? Passa aqui depois do serviço, vou pegar o aumento. Aumento? Vou dar aumento pra você, pra estar trabalhando certo. Oh, meu Jesus. Muito obrigado, senhor. Beleza. Chico, se eu quero... É o aumento, a gente tá trabalhando bem. Tá bom. E eu, rapaz, e a gente, ano, vai ver se eu hesitava fazendo. Vamos lá, Chico. Mas você sabe que a gente vai ter que andar, não é? Bora. Diga, diga. Oh, boa tarde. Que ajudante orelha seca que tu mandou pra cá, rapaz? Um menino é mais um cordão no fio da internet, rapaz. Um cordão no lugar do fio? Como, rapaz? E funcionou? Como é que pode uma coisa nessa? Ele ainda traz um cordão de um sapato frio. Você sabe que eu fico retendo com essas coisas. Café e mulher, só presta aqui. Não, depois eu dou um jeito aí. Opa, boa tarde. Alô, o cara, eu vi que alguém metiu um Play 2. Um play 2. Agora eu posso jogar, mas não tem que carregar. Um Play 2 aqui, não tem Play 2? Não, tem que fazer um louco de rejeição aqui. Botou um Play 2 no lugar do loqueador? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer um carro de rejeição. Tá aí, meu querido. Não, rapaz, o fraternino vem aqui, ele já apaga a internet já. Ele vem aqui e cortou o fio, rapaz. Eu vou me sair desse, eu vou me inscrever em outro, já. Viu, depois eu dou um jeito aí. Rapaz, eu vou ter que demitir esses caras, rapaz. Como não é, rapaz, o cara bota um play 2 no lugar do roqueador? A gente vai andando mesmo, é? Eu falei pra ele. Não, a gente vai de estrada. Parabéns. A gente vai, rapaz. Eu sei, eu tô lhe falando, é, eu amei. Como, rapaz? Às vezes eu duvido que você é gente, meu. Pra mim você tem um cérebro de achorre plantado nessa cabeça. Você falou que era de escala, você é burro, rapaz. Risada de asa, rapaz. Sinta aí, pô, sinta aí. E aí, seu xincoxave aí. Uhum. Ah, deu um aumento. Aí, xincoxave, eu rolo e venha. Ah, que aumento de vocês aqui, colega. Não, vem aí. Vem aí, mais alto aí. É que tá falando depressão. E depressão é, rapaz, é só não. Aí, tá escrito em missão. Assina aí vocês dois aí. Assina aí, pô. Rapaz, como é que você chega lá, rapaz, na casa do moço aí, chega já corta e não se pergunta nada, rapaz? O canal já tinha apagado a internet aqui, já, rapaz? Cês é abestrado, né? Como é que você bota o prenderinho aqui, o multibredor aqui? Como é que você bota o prenderinho lá no lugar do roxador? Cês é abestrado, rapaz? Ih, rapaz, você é o cara velho desse pato do cara e vem de falar com ele das ordens certas aí, rapaz. Chega lá, bota o cordão no lugar do fio da internet e faz a emenda lá emenda de vocês tudo errado, rapaz. Como é que vocês fazem isso, rapaz? Assina aí logo aí. Foi ele. Foi eu, esse. Eu faço a bunda aí, rapaz. Ele otou o fio, botou o letrinho lá no negócio. Você que mandou. Dessa, rapaz. É pra você que mandou. Cês pensaram aqui, ó. O Instagram aqui da página aqui perdeu por causa de seguidão, rapaz. Cês caras tudo reclamando aqui. Cês travou aqui, ó. Hã? Travou aí, ó. Olha aí. O crachão eu quero. E a caminhada eu quero, vem o uniforme. Tá vendo vocês, Chico? Cês perdeu o seu crachá, foi? Tá vendo vocês, Chico? Eu queria o cordão, eu deixei no carro. Até o carro daí te levaram, senhor. Por isso que eu... É revocar o carro da empresa? Ô, o Durepó que levou o carro. E o Durepó que levou o carro. Levou o carro também. O meu deixei lá, caiu lá fora. Segunda-feira, cê traz aqui. Olha, velho. E esse carro eu quero ver o que você vai fazer pra me dar pro carro de volta do carro da empresa. Bora, vai tirando a água de forma aí. Eu tenho pedra do pento e eu não posso tirar a caminhada dela. Seja, será que já, seu Chico. Ih, você dá pra mim esse tempo logo, gente. Bora. Era o meu tempo aí, bora. Pode me dar o meu tempo. Trava aí no tempão aí. Bora. Já tô ouvindo, eu não vou raro aqui. A gente trabalha na diária, não recebe tempo, não. Ah, é? Ah, boi, o... Ah, é mesmo? É mesmo? Que tempo que cê vai vir aqui, aqui no... Aquele assinou que era diária. Vocês trabalham o dia, eu paguei, já paguei o dia de ontem já. Hoje cê nem trabalha direito, cê chegou aqui tarde já ainda. Já assinou o dia, rapaz? Vé, como é que é? E você, rapaz da roupa, pô, você não dá pena você trazer o negócio aí pra achar, pô? É, R$17,50, pelo menos dá pra comprar um monte, hein, pô? É, mano. Mariana. Aí, tá comendo aí, ó. E aqui, né? É daqui, não é? Aí, é meu! A calça não é da empresa, não. É pra trazer de casa. Ah, a calça é minha, né? É. Com sapato preto também, né? Ó. Ah, desculpa. Aqui só dá onde foi minha camisa. É brincadeira, rapaz? Bota pra trabalhar na empresa, rapaz. Porque eu conheço a mãe dele, só botei ele pra trabalhar porque eu conheço a mãe dele. O cara chega aqui e fala, e a pala sacra e desça comigo, rapaz. Isso é muito engraçado, velho. A rua foi soar, aí foi demitido, ó. Minha? Ah, mas você bota o bagulho no lugar do Filch? É você que mandou. Você mandou eu ir me dar pra fazer os negócios do lugar. O Filchico. Eu mandei você me dar o Filchico. O Marcelo falou com o que era. E ainda você botou o videogame lá como roteador. Eu? Foi. E era roteador nível você, rapaz. Mas era igual, não era igual? Era igual. Eu não ouviu mais de você, não, tio? O Play 2 é igual roteador mesmo. Um bota o CD, outro bota... O Filchico. É. E você sabia por que rebotou o Play 2? Porque eu vi o próprio lá do... No cartão de memória. A de vocês que foi demitido, ele vai trabalhar agora. Pode jogar seis meses lá. Se jogar seis meses de garim. Você tem vontade de... Aria aí? Não. Ai, eu ainda olhei pra... Eu ainda olhei pra sua mãe, rapaz. Sem diota. Pera aí, olha a boca aí. Diga aí, Mochinho. Opa. Você tá podendo trabalhar, rapaz? Era sim, era sim hoje. E não era não, hein? E tá podendo trabalhar? É que eu tô preso em três pessoas aqui. Três pessoas? Tô preso em três pessoas? É, três pessoas. É consigo, rapaz. Já tenho aí. E aí, eu arrumo outro maluco aí, rapaz. Vê, você arruma, mas depois você fala comigo. Pra amanhã, pô. Tá bom. Valeu. Amanhã, né? Você, aí. Aí, ó. Tá preso em de quê? De três, eu dei pra ele trabalhar de três. Dei bater uma loja ali. Olha, só tem... Uma. Que loja é essa aí? Zero. Engraçado, né? Ande lá pra não matar você aí mesmo lá. Desgraçado! Eu tenho um menino lá. Também pra trabalhar. Você não falou que não tinha filho? Não, mas ele não é filho, não. E então? Meu irmão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nem eu a você não, né, Chico? Como? Ano. Ele é um pouquinho maiorzinho assim, é esse. Tô falando de uma Luíse. Não, Lico. É, 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 é. Amanhã você vê ele. Ah, ó de cedo. Pelo amor de Deus, meu Chico. Ô, Chico. Ô, Chico. Minha mãe deixou, Chico, eu vi. Aí, baixinho, minha irmã, é isso aí. Ela chamou de eu. Meu irmão. Ela chamou de eu pegar um boneco que eu tô Chico. Rapaz, rapaz, rapaz. E bicho, foi idade, desraga, mãe. 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 E bicho, foi idade neu. O que é isso?